Música Oi, capapeiros, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo A comeback do Momoland finalmente Que é com um feature com a Nath Natasha com o Yomi Yomi Love Então vamos lá, um, dois, três E... play Eu tava muito ansioso Gente, pra esse debut Pra esse comeback Porque eu escuto Nath Natasha Eu amo as músicas dela Uuuuh E eu tava ansioso, né? Como que ela vai Vai tá, né? Nesse MV Porque é a primeira colaboração dela Com o K-pop E eu já amei esse início Uou Nossa, olha o olhar O olhar dela Ai Meu Deus O poder Das meninas O olhar das meninas Meu Deus Traz um 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 olhar Sim, meu Deus Minha malha Eu amei Esse refrão É um refrão cantado E vocês sabem que eu sou apaixonado por refrão cantado, gente Eu amei Eu amei Amei muito Uh Meu Deus Elas estão juntas Eu pensei que no pôster Era Montagem Ela tá passando a coreografia Gente Colaboração do ano E ela cantou E ela cantou bastante Nossa Olha isso Ai Ai Já montou Um surto Lindas Meu Deus Só a Nath Só a Nath mesmo Pra tirá-las do porão Essa música deve ter sido gravada, gente O clipe Quando elas foram Para os Estados Unidos Porque a Nath não veio pra Coreia, né? Gente, ela tá cantando Essa é uma colaboração diferente, né? Porque a pessoa que tá fazendo a colaboração Tá cantando bastante Porque normalmente no K-pop Ela só canta um verso e Beijo, tchau, tchau E essa ela realmente participou da música Nossa, eu amei que ela participou da coreografia, gente Eu não esperava por isso Arrasaram Eu amei essa colaboração Colaboração de milhões De milênios Do ano Do ano Eu amei A Nath arrasou no verso dela No verso dela não, né? Na parte que ela contou Que ela cantou Uma boa parte da música também, né, gente? Eu fiquei chocado Mas então foi isso O vídeo de hoje Esqueça de se inscrever Deixe seu like Me siga nas redes sociais Pra estar aparecendo aqui na tela E também na descrição do vídeo Beijo, tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau